Você sabia que uma mulher se transformou em uma estátua de sal? Então vem comigo! Vamos abrir o GRANDE LIVRO! Você se lembra quando contamos a história de Abraão aqui no GRANDE LIVRO? Nessa história, vimos Abraão sendo chamado para sair de sua terra e do meio de seus parentes para um lugar que Deus tinha preparado para sua descendência. Mas Abraão levou com ele seu sobrinho Ló. Vocês se lembram dele? Eles começaram a prosperar muito e tiveram que se separar. Mas também, né? Deus tinha falado para Abraão sair do meio dos seus parentes. Ai, ai! E quando eles decidiram se separar, o que Abraão disse para Ló? Quem se lembra? Isso mesmo! Abraão disse que Ló poderia escolher para que lado queria ir. Assim, ele iria para o lado oposto que Ló escolheu. Ló escolheu o lugar mais promissor, o Vale do Jordão. E é aqui que começa a história de hoje. Ló e sua família mudaram então o seu acampamento para a cidade de Sodoma, que ficava no Vale do Jordão, que era um lugar muito próspero, mas onde as pessoas eram muito perversas. Depois de algum tempo, Abraão e Sara receberam a visita de três anjos que anunciaram que Sara iria ter um filho. Depois de darem a notícia a eles, os anjos se levantaram para partir e Abraão os acompanhou para se despedir. De onde eles estavam, podiam ver a cidade de Sodoma lá embaixo. Então um deles falou com Abraão. O Senhor vai te revelar o que fará logo em breve. Você, Abraão, será pai de uma nação grande e poderosa. E por meio de você, todas as nações da terra serão abençoadas. Eu te escolhi para que você ensine a todos os seus descendentes a serem justos e corretos diante do Senhor. Mas chegaram até mim graves acusações contra Sodoma e Gomorra. O pecado deles é tão grave que decidi descer até lá para ver se é verdade. E assim eles desceram em direção a Sodoma. Mas Abraão continuou falando com o Senhor. Ele disse que o Senhor vai destruir essas cidades por causa das pessoas más que estão lá. Mas e as pessoas boas que moram lá também? E se tiverem cinquenta justos lá? O Senhor vai destruir a cidade mesmo assim? E o Senhor respondeu. Se tiverem cinquenta justos na cidade, vou desistir de destruir tudo por amor a eles. E Abraão disse. E se tiverem quarenta e cinco justos? E o Senhor respondeu. Da mesma forma, por amor aos quarenta e cinco justos, não destruirei a cidade. E se forem quarenta? Disse Abraão. Da mesma forma, disse o Senhor. E Abraão disse. Me perdoe, Senhor, está perguntando tanto. Mas e se forem somente trinta justos? E ele respondeu. Por trinta justos, eu também pouparei a cidade. E vinte? Também. E Abraão ainda disse. Agora eu prometo que é a minha última pergunta. E se forem somente dez justos naquela cidade? E Deus respondeu a ele. Se houver dez pessoas justas em Sodoma, eu não a destruirei. E depois disso, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Ao anoitecer, os dois anjos chegaram a Sodoma e Ló estava na entrada da cidade. Quando os viu, foi logo recebê-los e disse a eles. Meus senhores, por favor, fiquem na minha casa. Vocês podem jantar lá e passar a noite. E de manhã cedo, podem continuar a viagem. Mas eles disseram, não precisa. Nós vamos passar a noite na praça. Mas Ló insistiu e eles foram. Que história emocionante! Se tá curtindo, aproveita pra deixar seu joinha e já se inscreve no canal. Se já é inscrito, compartilhe com seus amigos. Agora, vamos voltar pra nossa história. Quando terminaram de jantar, antes de se deitarem, apareceram na casa vários homens da cidade e chamaram Ló e disseram, Onde estão os homens que vieram para sua casa? Traga eles para fora porque vamos machucar eles. Que terrível! Os homens de Sodoma eram mesmo muito maus. Quanta perversidade! Realmente, eram verdadeiras as acusações contra aquela cidade. Ouvindo isso, Ló saiu e suplicou que aqueles homens fossem embora. Mas de nada adiantou. Eles empurraram Ló com violência e avançaram contra a porta para roubá-la. Nesse momento, algo totalmente inesperado aconteceu. Os dois visitantes puxaram Ló para dentro da casa e fecharam a porta. Em seguida, feriram todos aqueles homens perversos com cegueira. E eles já não podiam mais enxergar nada e ficaram completamente desnorteados. Então, os anjos disseram a Ló, Você tem mais parentes na cidade? Se tiver, tire todos eles daqui porque vamos destruir esse lugar. Então, Ló foi até os noivos de suas filhas e disse a eles para saírem imediatamente da cidade porque o Senhor iria destruir tudo. Quando amanheceu, os anjos os chamaram novamente. Mas como ele demorou muito, os anjos o pegaram pela mão junto com sua família e os retiraram à força da cidade e disseram a eles, E Ló perguntou se poderia ir para a cidade vizinha chamada Zoar e eles consentiram. Assim, Ló e sua família partiram. E quando chegaram a Zoar, o Senhor fez chover fogo do céu sobre Sodoma e Gomorra destruindo tudo naquelas cidades. Mas ao ouvir o som da destruição, a mulher de Ló olhou para trás e imediatamente se transformou em uma estátua de sal, deixando Ló sozinho com suas filhas. Com medo de ficarem Zoar, Ló partiu para as montanhas e passou a morar lá com suas filhas dentro de uma caverna. De fato, não havia nem dez justos em Sodoma e Gomorra e Deus colocou fim à maldade e à perversidade daquele lugar. Mas ele não se esqueceu de Ló. Mandou dois anjos para tirar ele de lá com sua família. Mas sua esposa não obedeceu às instruções. As instruções de Deus são feitas para nos proteger e toda vez que desobedecemos, ficamos desprotegidos e coisas ruins acabam acontecendo. Assim como a esposa de Ló. Lembre-se sempre, Deus nos ama e por amor a Ele, obedecemos. É tão bom aprender com as histórias da Bíblia, né? Elas nos ensinam muito sobre Deus, sobre fé e tantos outros princípios cheios de valor. Se quiser aprender ainda mais sobre a Bíblia fora das telas, venha conhecer o Grande Livro de Colorir. Nele você aprende enquanto pinta lindos desenhos bíblicos e faz atividades muito divertidas que ensinam ainda mais. O link está na descrição. Até a próxima. Tchau! Tchau!